Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Quando a vida não é divertida, você deseja ter uma nova melhor amiga. Isso é ridículo! Por que deixamos eles fazerem isso com a gente todo verão? Assim que as aulas acabam, eles nos mandam pra algum acampamento boboca. Aposto como ninguém faz ideia de pra onde nós estamos indo. Nós nem sabemos onde ficou o acampamento. Mão, eu pelo menos nem sei se estou no ônibus certo. Tá, tá. Você está no certo. Meu nome não é Tatá. Meu nome é Eldora. E eu nunca fui num acampamento antes. Bom, eu sou a Sally. Você vai ver. Você vai se divertir. Tá mentindo. Não tá, Sally? Semana passada, minha mãe me disse Eldora, acho que deveria ir a um acampamento de verão. Então, eu estou aqui. Na floresta. Ah, não é tão ruim. Você pode até gostar. Vai ver. Então, eu vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei a ela. E se eu for devorada por um antílope? Eu não gosto de dormir em acampamentos em geral, Sally. E eu não gosto desse acampamento. E eu não gosto das pessoas no comando. E além do mais, eu não entendi o que eles disseram naquela reunião. Eles disseram que o nosso grupo vai acampar hoje, Eldora. Quer dizer, dormir do lado de fora? Isso mesmo. De propósito. Sally, você acredita em OVNIs? Não. Eu acho que essa ideia de criaturas de inteligência superior tentando nos contatar é uma bobagem. A minha mãe tentou ligar pra mim hoje de manhã, Sally. Eu deveria ter ido pra um hotel. Eu odeio dormir do lado de fora. E se cair alguma coisa do céu e me acertar na cabeça? Não vai cair nada do céu, Eldora. Mas e se a lua cair do céu e bater bem na minha cabeça? O que foi isso? Foi uma estrela cadente. Não me acertou. Eldora, vai dormir. Fica tranquila, não vai cair nada do céu. A atividade de hoje é macramê. Macramê? O que é macramê? Isso nem palavra é. Como eles esperam que alguém queira fazer isso? Esse acampamento é tão bobo. Você está certa, hein? Vamos pescar. Você vai me levar pra pescar? Que legal. Eu não sei nada sobre pescaria. Bom, primeiro nós temos que subir nessas pedras. Depois vamos ver se tem algum peixe na água. E depois tem um. Tá bom. Pode me dar um pouco aí enquanto eu explico sobre as varas. Tá bom, Eldora. Você pesca nessa parte do riacho e eu pesco lá naquela parte. Acho que isso não vai dar muito certo. Qual é o problema? Ou o riacho é muito estreito ou a minha linha é muito grande. Obrigada por me ensinar a pescar hoje, Sally. Eu me diverti. Eu até escrevi pro meu pai e disse a ele que eu peguei um Marlin azul. Ai, puxa vida. Ele nunca vai acreditar numa história dessas. Ele vai acreditar. Ele quer que eu seja feliz. Eu odeio essas excursões. Afinal de contas, o que a gente devia estar fazendo? Bem, em primeiro lugar, você tem que fazer as anotações. Ótimo, eu vou pegar as suas. Temos que fazer anotações sobre o que? Árvores. A gente tem que escrever os nomes de todas as árvores diferentes que a gente encontrar. Como eu vou saber o nome delas? Oi, Áfrio. Meu nome é Sally. Qual é o seu nome? Eu odeio estudar árvores. Eu não me importo com essas árvores bobocas que ficam a vida toda sem fazer nada. Você não devia dizer coisas ruins sobre as árvores. Por quê? O que elas podem fazer comigo? Ai! Quem é o garoto com cobertor? Aquele ali é o Lino. Aquele ali é o Lino. Ele é o meu namorado. Eu não sou o seu namorado! Ele é. Mas não é. Mas ele é. Posso fazer também? Acho que sim. Ele é gostoso. Como eu tô? Você fez o quê? Eu dei o meu cobertor pra Eudora. O que eu poderia fazer? Ela sorriu pra mim. Eu estou surpresa com você. Você normalmente não faz coisas bobas assim. Mas foi um sorriso bonito. Eudora, o que você está fazendo com esse cobertor? Esse cobertor aí é do meu namorado. Eu não sou o seu namorado. Ele deu pra mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, Eudora, por falar no meu cobertor... Eu acho que ele é uma grande fonte de conforto e segurança. Obrigada por dar ele pra mim, meu namorado. Ele não é o seu namorado! Não é o seu namorado! Ele não é a minha busca! Ele não é o teu namorado! Ele é o seu namorado! Ele não é a minha vida!